Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha da Leaf Anar aqui no canal do Zang Então na última parte nós continuamos aqui nos expandindo para Lustre E o Carion que eu falei que ia estar responsável aqui por colonizar essas regiões aqui de... Como é que é o nome? Colônia Elfica Então vamos já mandar a cidadela do Crepúsculo Primeira Colônia Elfica que a gente vai pegar aqui Eu não vou nem esperar muito recuperar o exército Eu vou só ir marchando pra lá já antes que esse barco chegue perto Não me atrapalhar Bom, o exército do Mateus aqui está continuando o avanço aqui sobre a costa dos vampiros Muito importante também Podemos deixar esse cara aí muito forte Pode pegar as cidades aí Tirar isso daqui que eu vou botar a guarnição A Lara já terminou de recrutar, né? Por enquanto eu vou primeiro tentar resolver esse atleta aqui com a costa dos vampiros Antes de avançar lá com os noctírios Que é melhor Então só falta essa cidade aqui na real, né? É a última cidade deles Ah, mas tem duas ainda Onde que é a outra? Ah, aqui, o autor do Rádio de Chifrudo Que Teclas está atacando O Itza, isso que é uma rebelião, né? Tá O Anões... Meu Deus Minha confiabilidade também está baixa Então ninguém vai querer fazer acordo comigo agora Aqui a gente bateu também no Coen de Salão Sangrento Que faltava, né? Tá, a Arifanar lá no deserto Continua a luta ali para tentar ficar vivo Então, como eu falei, eu acho que eu vou tirar esse cara daqui e deixar ele recrutando aqui embaixo E deixar a Arifanar defendendo o Cambry Só que a guarnição, ela está se recuperando na velocidade de tartaruga aqui Isso aqui é problema também Mesmo que eles ataquem aqui, essa guarnição não vai servir de nada Enquanto ela estiver machucada assim Aí fica realmente complicado Que a qualquer momento eles não queriam me atacar já E o alcance de ataque deles é bem longe É, eu tenho que tentar Contra-atacar eles tudo com essa Com esse deserto que eu estou montando aqui Senão não vai dar certo Na verdade eu tenho que tirar essa poção aqui O que muda dessa aqui para essa? Vai de Arqueira para Guarda Marinha Ah não, então vale bastante a pena até Encrutou só um mesmo aí por enquanto Bom, o senhor de facção deles já voltou aqui Vamos assassinar ele, só para atrapalhar? Vixe, 1400 Pera aí, deixa eu ver o que eu posso tirar aqui Ahn... Tira essa guarnição aqui Depois eu coloco Assassina aqui o senhor da facção deles Só para atrapalhar Esse ali é forte demais Para ficar vivo Tá, agora eu posso recrutar dois aqui Coloca ataque corpo a corpo Embora eu nem esteja usando você Vamos lá A Lara, que eu não mexi ainda Para onde eu posso mandar ela? Acho que aqui embaixo não vai precisar mais de tanto exército assim Seria bom mandar ela para o deserto agora Antes de ir para o Noctílios na real Se bem que Quanto mais cedo eu pegar o exército do Noctílios Mais fácil para mim Porque ele só tem uma cidade Aí eu posso ir para o deserto tranquilo depois Só que para isso ia precisar da ajuda do exército do Mateus Então Vou ter que esperar ele terminar de bater aqui na costa dos vampiros Então vamos descer aqui para ajudar Melhor Eita Sofrando atrição o caminho inteiro Calma aí Então vamos vir para cá Depois a gente pulou para cá E a gente ataca o altar ali Com teclas O altar em público aqui está estável O meu outro exército aqui Do Cerion Esse sim Eu acho que já posso mandar lá para o deserto Porque não vai ter problema Porque não vai precisar mais dele aqui Parece que é desempenho em campanha Reserir a manutenção E diminuir o desgaste que a gente recebe Excelente A gente vai até o deserto lá agora Bater em tudo que estiver na nossa frente lá Quando esse exército chegar lá O Alifanar vai conseguir Contra-atacar Numa de vez A gente até conseguiu fazer um avanço bom lá Só com o exército dele Atacando o Cambly Mas Ainda tem muita coisa para ser destruída Vamos passar o turno de novo Vamos acelerar aqui em Numa Vamos ver o que eles vão fazer Porque o risco está sempre em potencial Com esse monte de exército que eles estão fazendo Eu vou ter que recuar o exército do Alifanar Ou do outro aí Para deixar Só um dentro da cidade Porque se eu deixar um fora Eles vão fazer o cerco na cidade E atacar o exército do lado de fora Aí vai me ferrar bonito Eu acho que eu poderia tirar o Alifanar E mandar ele atacar a Dinastitia Rakaafi de novo Já que ele só tem exército fraco E deixar o outro que tem mais infantaria Que não é arqueira Para defender a cidade de Cambly Para mim Acho que seria melhor fazer Antes que a Dinastitia Rakaafi de novo Fique forte Sem inolência Atacavece a carne E faça sem injurrar Presente região Com alta corrupção vampírica Mas a gente está tentando tirar Essa corrupção Vamos fazer o cerco em Axlothio A gente vai lutar essa aqui Porque senão a gente vai perder Então pera aí Pode pular para o outro lado Ah, o Teclas já pegou a cidade Só espera que ele não perca Para a rebelião Depois daqui Tem a cidade de Chupayotio Para colonizar Que é de ouro Que seria bem interessante Então em todo caso Carion Entra em marcha Vamos velejar Até a Fortaleza da Alvorada Lá Isso aqui vai multiplicar Bastante a nossa renda Porque aumenta a renda Gerada por portos Eu estou pegando Essas colônias Para quem não lembra Porque tem uma conquista Que tem que fazer Que tem que pegar Três colônias élficas E deixá-las em próspera Que é o nível 3 da cidade Eu já tenho uma Que é aqui em cima Que... Cadê? Aqui é aqui Anheim Então o colonial Fica nível 3 Aqui seria o próspera Embora não está falando Mas o que eu me lembro É o próspera Nível 3 Aí precisa fazer Mais duas Assim Agora não sei Se eu mandar a Lara Aqui para baixo Porque eu não tenho porquê Bom, vamos lutar a batalha Aqui e depois eu vejo O que eu faço com ela Vamos enfrentar o Harald A fome Ok, não temos magia Porque toda a nossa magia Está no peito do dragão Então realmente não precisa de magia Por causa do dragão aqui na esquerda Assim a gente já evita Todas as torres aqui Quando todos os dragões Subirem na muralha A gente vai subir A infantaria Então já pode vir Todos os dragões aqui Pegar essa galera aqui Vamos lá A infantaria pode chegar Um pouco perto aqui Os arqueiros também Pode tirar a flecha lá dentro Bom, o dragão solar Pode vir pegar Aquele salteador Esse do Convés ali Vocês dois Vem aqui pegar Essa galera aqui Na verdade é melhor esperar o sopro Para ir lá Vem pegar essa trupa de artilharia Aqui de revolver Matheus vem pegar esse cara Aqui de baixo Talvez eu nem precise usar a infantaria Então Aqui é uma guarda das profundezas Então tem que tomar cuidado A gente vai ter que dar uns sopros ali Então meus dragões estelares Levantem em voo aí Está na hora de Usar um pouquinho Desse poder aí E assim que se elimina Um grupo de guardas profundezas Me ajudar o dragão solar aqui Convista logo Simula aí na moralzinha Que a torre não para de atirar em mim Mano Deixa esses bichos aí Vem focar nos que estão aqui Defendendo a torre Esses aí também já morreram Coloca aqui na torre Nossa morreu tudo isso Uma investida Caraca maluco Falta só esse cidadão aqui Pega ele Espectro da artilharia Chato Todos os meus arqueiros Podem subir no muro agora Está limpo Nem precisei ir Mas sobe lá Morreu Só que eu preciso de alguém Para conquistar o muro Porque senão não Vai contabilizar Que a gente pegou o muro Mesmo que não tenha tropas Continua sendo deles Ah não Agora eles ativou Agora vamos todo mundo Pegar aqueles salteadores Do convés ali A gente pode até Dar uma Uma bela recepção Calorosa aqui neles Literalmente calorosa No sopro De todos os dragões É difícil acertar A unidade voadora Senão com certeza Tinha matado todo mundo Mas ficou bonito até Todo mundo A trupa de marinheiros Agora Morreram O que é isso aqui? Um almirante Vai lá pegar ele Matheus Considerando que Um sopro do dragão Consegue matar a humanidade E cada dragão Tem três sopro E só esses dragões Consegue bater o exército inteiro Se você quiser Não tiver muito Contra-ataque aéreo Por isso que é um pouco roubado Se montar um exército Só de monstros Na verdade depende do monstro Se o monstro não tiver Uma habilidade assim Que mata a humanidade inteira Dá pra jogar de boa Ok Com isso Destruímos A causa dos vampiros Demorou Mas finalmente Já era Valente E coragem sana Claramente Rolou um duplo Envolveu-se fisicamente Nos combates Durante as batalhas Ok Agora aqui na lustra Acho que não temos mais Nenhum inimigo A gente matou todo mundo Obviamente que Em algum momento Vai surgir um inimigo Porque nossas relações Só tendem a piorar Graças ao bônus Que a gente tem de vortes Então Agora Vamos começar a planejar Nossa invasão Lá no Com os noctírios Vou trazer a Lara Pra cá Depois eu vou subir O Matheus Pode tirar esse daqui Põe uma guarnição aqui Próximo turnê A gente começa a subir ele Por enquanto Vamos deixar aqui No exército dele Sei lá Mas Lá eu vou precisar De infantaria Põe dois Esse aqui Porque lá Não vai ter muralha Aqui na bigorna do Val Ainda precisa pegar Nível 5 Falta muito Garecimento Ainda pra pegar Vou até ver se tem Algum negócio Que dá crescimento Aqui 10 de crescimento Para recrutar Os dragões De Caledor Não sei se precisa Da Forja Mas acho que Eu vou tirar Esse daqui Pra construir A construção Que dá crescimento Porque senão Vai pegar nunca Esse crescimento Vou acabar a campanha E ainda vou conseguir Recrutar Essa unidade O Quanteus Que é o cara Que tá aqui embaixo Vamos botar Batalha Relâmpago Que é muito importante Eu clico aqui Nesse negócio De camadas E agora Ah tá saiu Não tava sabendo Como é que tirava Na verdade Não saiu Por que o chão Tá pintado Assim Eu ative Um negócio De camadas Que eu nem sei Que que é Ué Eu vou melhorando Aqui O que a gente conseguir Eu realmente Não sei Que eu cliquei Pra aparecer Esse negócio É como se eu tivesse Na diplomacia Vendo os territórios E fica feio Ahn Sei lá Bom Vamos melhorar Primeiro brejo doente Que é o que tá mais perto Ali É Pode botar uma guarnição Aqui já Decreta aqui Pra ordem pública Realmente Um mistério Do que aconteceu Aqui agora Camadas Ah tá Agora saiu Eu tinha clicado Nesse cadeado Aqui sem querer Eu acho Sei lá Ah tem esse aqui Também que você pode colocar Que aparece o nome Dos personagens É um negócio Muito bom de ver Porque até Facilita um pouco Eu acho que eu vou começar A me acostumar Usando isso aí Porque Parece ser um negócio bom Você nem precisa Chegar e clicar Pra ver quem é Você já viu o nome Ah é esse cara ali Então vamos passar o turno aqui Você já vê quem tá Andando e tal Não precisa nem Nem lembrar Como é que eu fiz Pra abrir isso aí Mas enfim É bem interessante O bom é que não funciona Pra herói Se não é mais Não tem tanto De nome Que aparecer na tela GOROK Ah eu falei É complicado É complicado Você pensa que está de boa E não Toma essa surpresa Vou ter que bater Em todas as facções Do Vortex Que não são Meu vassalo Porque Minha relação Com todos Vai piorar Até bregonha Agora tem guerra Comigo Onde que eu tiro Agora essa parada Aqui Porque eu esqueci Como é que eu coloquei Camadas Onde eu tiro Isso Onde eu tiro Ah tá Mas é só tirar O cadeado Ali de cima Perdido Esse negócio Bom Então vamos lá A gente está em guerra Agora com a Facção de Bregoni Também Que no caso Tem duas cidades Aqui e aqui Então vamos ter que dar um jeito Os anões também A gente vai ter que brigar Com eles logo logo Então já tem que se preparar Para eles também Vamos já botar Um mural em tudo Aqui que a gente conseguir Que a galera Com certeza Vai querer me atrapalhar Bom Esse exército aqui Itza Acho que vai ficar de boa Por enquanto Tem o exército Do Mateus Aqui embaixo Então vamos subir Na verdade Será que eu alcanço Para descer Aqui Tá Sério Desembarco aqui Rapidinho Vem ajudar a gente A lidar com o problema Que surgiu Aqui Vem para o templo De Tlenkan A Lara Vai vir aqui Para essa cidade Dez Aqui de cima Um monumento O Mateus Itza Vai ser a cidade Mais difícil de pegar Então vamos começar Com as cidades fracas Que no caso Pode ser qualquer Uma dessas duas Aqui O Goroque Tem um exército Até que forte Tem aqui uns Calangos da Crista Vermelha Bastante montaria Que vai me atrapalhar Bastante Mas acho que não o suficiente Porque Afinal Temos bastante Cagões Para matar Essas unidades Tá Lifanar O que eu posso fazer Por você Meu querido É uma rebelião De Khemri Aqui Vamos deixar Obviamente Né Vou deixar o Lifanar Aqui atrás Porque Vai que Deve deixar Aqui na frente Na real Com uma emboscada Para ver Se eu pego Algum desses Caras Deixar emboscado O tempo inteiro Atacar Mais um espaço Pega mais um Desse Aí Fechou Para defender Aqui Não dá Para botar Nada Nada que eu queira Pelo menos Tá Chegamos Aqui no negócio Próximo turno A gente Coloniza Daqui a pouco Carion Também vai conseguir No deserto Já que Vamos estar Na parte Debaixo Aqui A gente pode Desembarcar Aqui no meio Dos reinos Das dunas E subir Lá Para bater Em numas Mas Itzer Declarar Guerra Em mim Ferrou Bastante Coisa Porque Eles São Da facção Que Tá Com Mais Território Aqui Mas Pelo menos Meu aliado Dos homens Lagartos Na verdade Esse é ruim E bom Ele decidiu Não participar Da guerra Tá Esse exército Aqui Decidiu Cair Em Boscada É o exército Mais forte Que eles tinham Então Vamos Só matar Tudo Pegando Esses exércitos Avulsos Assim Que é Bom Porque Eles acham Que não Tem ninguém Defendendo E Vem Pra cima Pra se Matar Vai pegar Algumas Cidades Minhas E A gente Vai Recuperar Essa Já Já Sem Problemas É que Eu tirei O mod Da coletânea Que Tirava Essa Penalidade De De Relação Que você ganha Aí Depois Você conclui O vortice Então Por isso Que eu Tô Aqui Sofrendo Tá Vem Marche Que o Subterrano Vai Jogar A gente Do Outro Lado A Lara Pode Continuar Vamos Lá O Gorok Subiu Aqui Com o Exército Dele E Pra Minha Alegria Não Alcança Essa Cidade Aqui Esperar O Tecnos Atacar Não Seria Uma Boa Estratégia Poder Tentar Ficar Aqui Em Buscar Ele Seguiu Esperar A gente Bater Na facção Lá De Cima Da Breton Depois A gente Vem Brigar Com O Itza Essa Cidadã Crepúsculo Aqui Eu vou Acabar Perdendo Ela Também Porque Ainda Não Deu Tempo De Construir Nada Ali E Já Estão Me Atacando Mais Uma Colonial Fica Aqui Ah Próspera Só Conta Quando É Um Povoado Assim Se Só Conta Quando É Povoado Então Pera Tem A Floral Alvorada Aqui Tore Lazor E Acho Que Tiranoque Aqui Não É Turanoque Ué Então Onde Que É A Terceira Colonial Fica Próspera Eu Me Lembro Eu Só Lembro Dessas An Rai Não É Que Tinha Que Ser Nível 5 Então Buguei Ah Acho Que É Aqui É Grande Ilha Da Tartaruga É Uma Colonia Elfica Próspera Eu Posso Comprar Ela Depois Do Teclas Vai Custar Uma Nota Mas Deixa Eu Ver Quanto Ele Pede Como é Que É Nome Essa Cidade Grande Grande Ilha Da Tartaruga Ele Quer 22 mil Pelo dinheiro que eu estou ganhando não é tão difícil de juntar mas também não é fácil Depois que eu terminar de juntar esse cara aqui eu vou tentar emboscar esses outros exércitos dele Vamos fazer outra emboscada aqui Decreto Põe esse aqui Espero que eles não venham com nenhum exército tão rápido aqui acho que eles não devem ter nenhum além do Gorok Aqui vamos melhorar o portão do pó primeiro é uma que está mais vulnerável Tá Tem alguém que eu estou esquecendo de mexer acho que não né a Lara já mexi Beleza Então passo o turno Estou pensando até em atacar já as facções dos homens lagartas aqui também mas eu vou bater nas que já estão em guerra primeiro Não vamos tentar trazer Mais uma guerra De cara já Os anões também vão declarar guerra em mim logo logo A tendência é todas as facções declarar guerra em você mesmo quando sua relação está piorando assim sem parar Ainda mais quando ele começar a bater em índice aquela facção de homens lagartas vai me odiar mais ainda Mais um falha aí para ser bem emboscada E assim a gente vai pegando exército por exército E tirando os monstros principalmente Conselheiros da corte um lugar de altas intrigas e golpes baixos é perfeito para um ambicioso aprender o ofício da perfidia Nem sei o que é perfidia mas ok Peraí o que é aquilo ali que eu ganhei Via cristal do Moranion Poucos eram capazes de cruzar as brumas como este indivíduo Pois ele carregava uma via cristal sintonizado com a grande pedra vigia Localizado no coração do reino Envio de vanguarda para unidades de arqueiros e piqueiros Desbloqueou a tributo Envio de vanguarda Interessante Defender do Fênix Aqui acho que dá para a gente usar o caminho subterrâneo agora Ficar do lado da cidade deles aqui E no próximo turno destruir ela Aqui continua vindo para cá Tem umas da Amundi também que eu tenho que bater Ele vai declarar guerra em mim certeza Esse cara aqui está do lado de fora da cidade Mata Pega o país do sal aqui Você que tem lança setas A bandeira de fogo Coloca para qualquer um aqui Pega a cidade inteira Mais uma cidade para a conta E agora temos uma província Tira esse daqui Talvez a gente nem precise de trazer o resto Para vir bater a R em Numas O McCamery vai ter outra rebelião Certeza O Gorok decidiu vir para cima do Teclas Poderia ficar aqui do lado para tentar te ajudar Teclas Se eu for interceptado Ia ser um problema O Gorok está nível 40 Não é pouca coisa Teclas também não tem muita coisa do exército A guarnição dele Acho que está machucada ainda Porque ele faz pouco tempo que ele pegou a cidade É, vai ser um pouquinho complicado O Carion Poderia vir para essas outras ilhas já Porque acho que não tem Skaven lá ainda Então vamos começar primeiro pelas ilhas pequenas Porque depois que a gente pegar a ilha grande Com certeza vai ter rebelião Se bem que está estável a ordem pública Então acho que não vai ter não Eu poderia atacar ele Eu poderia atacar ele E o Teclas acho que ele atacaria também Não sei, acho que eu consigo ganhar Não estou na dúvida, sinceramente Mas pela quantidade de cavalaria que eles têm mesmo Os dinossauros, os voadores Não, vamos ficar aqui perto Acho que o Teclas vai atacar sim Eu confio Vou colocar esse aqui para dar influência para a gente Muralha Dinheiro Pode cobrar tributo aqui Noctilus está com sorte Acho que acontece essas coisas para atrasar a derrota dele Bom, agora Numas pode recrutar menos monstros ainda Do que eles já podiam recrutar Só podem recrutar o que eles têm em Numas E nas outras duas cidades que tem ali em cima Seria a hora perfeita meus vassalos descer aqui agora E começar a bater na dinastia de Rakaaf Mas eles estão parados aí Conversando nas cidades deles E eu tinha demolido o negócio aqui em Caledor Para construir o decrescimento E acabei esquecendo de construir, né Eu construo agora, sem problema O Teclas não quis atacar O que eu fiquei do lado Para eles virem atacar com reforço Ou atacou e eles recuaram Sei lá Tá, pegaram a minha cidade aqui de cima De novo, de Zandge Que não tinha guarnição nenhuma Dessa vez eles ocuparam Ok, aqui vamos pegar o exército do Serion Espera aí que a maga surge de level Coloca... Põe reconhecimento Para a gente pegar item aí Eu não sei se botei equipamento para você Não, né Então vamos colocar agora Já que você é um exército de elite Você tem que ter uma das melhores armas aqui Melhores equipamentos possíveis Envio de vanguarda para anodados de arqueiros pequenos Eu só tenho guarda fênix Eu não acho que conta Esse aqui tira força da arma em 50% Mas me dá resistência física Em 18% Que não é pouca coisa Mas já causa medo Então não precisa disso Coloca essa bola de fogo Vai, seguidores aqui Vamos colocar resistência magia Bandeira aqui Dano perfurante Dano perfurante de novo Imune à psicologia Não Essência magia de novo Liderança Não Velocidade Põe esse aqui Do fogo E... Qual mais? Põe esse aqui Linha de visão de campanha Mais 15% Tá, vamos atacar aqui O templo de Tlenka Beleza Já subiu de nível aqui Coloca... Defesa corpo a corpo Que tá bem alta Tendência é só ficar melhor Se eu viesse tacar Numas agora Seria levemente complicado Eu devia vir pegar a Gorgazan então Um pane de sal Coloca aqui uma Já tem guarnição Então coloca Essa daqui Tá, esses daqui parece que estão vindo planejar Pegar Kambri Eles até conseguiriam Já que minha guarnição ainda tá machucada Mas... Eu acho que vou deixar o Aliphanar defendendo E atacar com esse outro cara aqui Gorgazan Se bem que é complicado Das duas maneiras Se eu deixar um cara aqui sozinho Em Gorgazan Ele vai vir me atacar com dois exércitos cheios E... Embora eles não estão recrutando menos monstros Ainda assim Eles têm aqui um Osteo Gigante Eles podem recrutar aqui Deixa eu ver Hiro Titã Escorpião O Xabit Guarda da Tumba E o Osteo Gigante só um Porque ele só tem uma dessas Câmaras Funerales real Tá, acho que eu vou ter que voltar Esses exércitos então Deixar cada um dentro de uma cidade Sei lá Se eles fazerem o cerco em Kambri Eles não vão conseguir atacar agora Porque eles não tem monstro Então eu vou deixar o Aliphanar em emboscada aqui Pra ver se eu pego outro exército deles de emboscada E se eles fazerem o cerco ali A gente ataca O Gorok ele desistiu Vamos ficar aqui do lado da cidade Emboscada com o Mateus A Lara Vem pra cá Próximo turno acho que a gente alcança ali Depois a gente pula pro outro lado Melhora Grond aqui Pro jogo parar de falar Pra melhorar Aqui Vamos construir um negócio que eu falei de crescimento Tá Karyon Acho que eu ainda não te mexer nesse turno Então vem pra cá Melhora esse daqui Pior que eu tinha visto esse negócio desses nombies em cima do exército Em um vídeo de um canal gringo que eu assisto E eu achei que era mod Mas não sabia que tinha essa opção no jogo Vai lá Numa Só a chance de perder outro exército Só pra Gorgaza O Dinastia de Rakaaf Vão querer fazer o cerco Ou não Só se aproximando Vai declarar a guerra também Porque todo mundo me odeia Esse aqui foi rebelião de outra facção E declarar a guerra em mim Enquanto na minha campanha de bastone Eu enfrento apenas homens feras Na campanha do Alifenar Eu enfrento todas as facções possíveis Inclusive a própria Bretonnia Você precisa aprender a pegar minha cidade Seu vacilão Os outros que pegaram o monumento Antes de mim Então agora só deve ter uns exércitos perdidos Dessa facção aqui E aí acaba pra eles Que eu acho que foi em todas as cidades Exatamente Então eu só tenho esses dois exércitos perdidos E a facção vai ser destruída Aí a gente pode focar em atacar Os homens lagarto De Itza Tem alguém lagarto Tem na garota Saqueando minhas cidades Tem esse aqui também Que tá saqueando faz horas De orc Melhora aqui o altar Pro jogo parar de pedir Melhora pra Ruax Acabou o dinheiro Alifenar Não sei se eu tiro você Pra tentar atacar a Gorgazan Agora que eles separaram os exércitos É, o exército que tinha monstro mesmo É o do Tutankanute Fora os da guarnição de Numas Que eu conseguiria derrubar com os arqueiros Se eu sair pra atacar Numas Provavelmente eles vão atacar a Planície do Sal Mas derrubar Numas Ia ser um golpe doloroso pra eles Em Galbaraz Eu não sei o que eles construíram Mas a guarnição tá bem forte ali também Acho que dá pra tentar atacar Numas agora Mas se eu perder muita gente Esse exército aqui vai me arrebentar depois Então seria melhor mesmo Ficar aqui esperando Ver se Eles matam algum exército ali E esperar pra ver se eles fazem cerco Pra eu destruir também alguns exércitos A nossa guarnição tá quase se recuperando Mas já vai mudar de novo as unidades Então não sei se vai dar tempo O Cerion já movomentei né Tá um passo turno O Cerion chegou em Torela Azur Vamos começar a colonizar mais colônias Essas ilhas que tem aqui no mapa do Vortys Eu sinto muita falta delas nos impérios mortais Sei lá, dá mais vida pro mapa Acho que o Gorok vai voltar pra bater no Teclas Agora que ele tá avançando aí pra marca dos ancestrais Ok, eles vieram me atacar com todos esses exércitos Mas por sorte Não foi suficiente A gente conseguiu matar ainda todo mundo Me surpreende que não caiu na emboscada Já que o Alifanar tem um bônus absurdo de emboscada Garimpeiro, aumentou a renda de ouro local Então como eu disse os anões lá da Lustre agora se juntaram contra nós também A tendência como eu disse é todas as facções entrarem em guerra com a gente Alifanar, você perdeu uma unidade de Guerras das Sombras Vamos pegar esse cara aqui Ataca aqui Ataca aqui Ataca a Guargazan A gente vai ter que lutar essa aqui, então espera Coloca aqui pra você agora a armadura de placas E a Alifanar volta aqui pra Cambry Tá recuperando nada nessa cidade aqui Mas vamos ficar aí Recruta um Guerreiro das Sombras aqui Não tem nada que melhora a reposição dos elfos Isso aqui perde reposição Isso aqui também perde reposição Então vou até tirar isso aqui Queria uma coisa que aumentasse a reposição Não que perdesse Imaculada Chances de sucesso de emboscada aumentado Chances de defender de emboscada Isso aqui é interessante E isso aqui também reduz o alcance de movimento inimigo Põe um desse aqui Eu queria alguma coisa que tenha essa reposição Tem algum hit que faz isso? Tem esse Tenho aqui 10 turnos pra poder fazer Vamos aqui Melhor negócio de ordem pública A Lara Vamos pra cima dos anões aqui E agora Aqui tá todo mundo decidindo brigar com a gente Então a gente vai lá e briga com todo mundo Abate aqui nesse cara aqui Tá, essa aí tem essa magia Vou colocar pra guarda fênix Dando perfurante Colocar pros príncipes de gacônicos Embora eles já tenham dano perfurante Só pra aumentar ainda mais Mais essência magia aqui E dano de fogo Pro mestre padachim Ok Agora entra em marcha Vamos descer lá até Itza Você vai conseguir atacar Itza Sem nenhum problema Coloca aqui agora Defesa corpo a corpo Matheus Faz uma emboscada aí Vocês vão cair Aqui Vamos olhar a cidadela do crepúsculo primeiro Pra botar a guarnição E vamos atacar aqui a cidade de Gorgazan Agora Retreata Ok É uma cidade até que tá escuro Sei lá porque A gente tá num deserto mega ensolarado Mas isso aqui era uma cidade de Orcs Então vai ver por isso Vamos colocar aqui as infantarias Que vão subir no muro lá pra tentar pegar pra gente As minhas águas com a fênix vão ficar em um único grupo Você também tá numa águia Então entra no grupo aí Anteus Lança setas Fiquem aqui É bem provável que eles invoquem os bichos em cima de vocês depois Mas vamos tentar pegar o muro antes que isso aconteça Na verdade vamos tentar só pegar essa parte aqui do muro primeiro Senão vai ser muito a dor de cabeça Vamos colocar vocês aqui Suficiente pra não entrar no alcance dos arqueiros deles As minhas águias podem passar direto aqui também Não sei se vão ficar aqui atrás Eu vou deixar três de vocês aqui atrás Pra quando eles invocarem os Ushabits A gente poder se defender Pegue esse grupo de arqueiros que estão aqui atrás Que é certo que eles vão invocar alguma coisa né Então é melhor a gente estar preparado já Provavelmente eles invoquem em cima dos arqueiros também É outro grupo vulnerável Mas a guarda marinha tem anti-grandes Então não seria muito sábio Ele vai jogar a habilidade das flechas aqui Machuca um pouquinho essa habilidade Mas não pegou direito então Tem uns abutuques ali que a gente pode pegar também Então vamos mandar duas águias Pra atacar aqueles abutuques As águias já eram fortes por causa desse tributo duelista Que elas tem aqui Só que depois que deram no Steel Fate pra elas Esse negócio de sangrar Que causa quase dano aí No máximo de 5 entidades por segundo As caras extremamente fortes Os abutuques já estão se ferrando aí A vida deles desce bastante rápido Porque esse negócio do sangrar Devem estar quase no ponto de poder invocar os Ushabits A muralha já é praticamente nossa Não tomando tiro de uma das dois ainda Então eu venho aqui ajudar com esses pequenos cadavéricos aqui Que eles estão incomodando muito Depois que eles morrem a torre para de ser deles Tem que perder o mínimo possível na batalha aqui Porque senão a gente... Ah, eles jogaram a habilidade da flecha aqui de novo Invocar os Ushabits Mas como eu falei Nós temos os antigrandes Então eles não vão fazer muita coisa aqui Pode ter ataque em área Tá, vem pegar esse Ushabit aqui de baixo agora Tô tentando correr aqui Mas não dá, né Estão sem vida já Vai começar a cair um monte Você tá falando que tem 10 Cadê os outros? Ah, tá aqui Tá derretendo já Derreteu Vou subir no muro Sobe no muro Que tem bastante monstro para tirar flecha ali ainda Vou vocês e pegar esses guerreiros queridos que estão aqui sozinhos Os Ushabits aí vão morrer para os nossos arqueiros Vamos tentar machucar o mínimo possível das nossas unidades, né Como eu falei Quase morrer aqueles cavalheiros de Nerekara ali também Não é cavalheiros de Nerekara? É Derreteu aqui os Ushabits Derreteu os guerreiros de Nerekara Toda minha guarda marinha pode se posicionar no muro aqui Acho que vocês não vão alcançar ali na real, né Mas, enfim Então vamos descer a infantaria, vai Achei que eles alcançavam O Fênix Azul é a unidade de Yaga que eu mais gosto desse jogo É muito bonito O Fênix Azul é a unidade de Nerekara Bom, agora pode tirar aqui nesses Outros Ushabits Projeto em Singulares Que causa mais dano em grande Manda a galera para cima aqui Águia vem pegar os Ushabits Nosso Senhor vem pegar aqui o Príncipe da Tumba O Fênix Azul é a unidade de Nerekara O Fênix Azul é a unidade de Nerekara O Fênix Azul é a unidade de Nerekara O Magny apanhou bastante aqui Mas tá de bola... não vai morrer não Um monstro que só tem humanidade não some se ficar com vida baixa Acho que estou pregando bastante também, mas é porque está brigando com o senhor deles. Já jogou aqui a maldição de Dijaf, que deixa as unidades fora de controle, mas não vai ajudar muito eles, já morreram. Acabou. Então, incontestável. Ok, até que não perdemos muita unidade, então acho que dá para a gente ficar aqui defendendo ainda de boa. Não vou libertar os orcos, obviamente, vamos ocupar isso aqui. Pelo menos aqui é uma região adequada, então a gente vai recuperar rapidão a guarnição e o exército. Então vamos deixar ali o exército do Anteus. Coloca aqui agora mais armadura. A reposição aqui está uma maravilha. Tanumas agora só tem um exército. O problema é que ainda tem mais outra facção aqui me incomodando. Seria ótimo se a dinastia de Hakaf tivesse em guerra com essa galera aqui. Que aí eles iam atacar eles por trás. Mas... Nem tudo é perfeito. Tá, agora a Gazans também construiu uma coisa interessante aqui. Tem a construção das Necrosfinges. A cidade está nível 5. Está bem sinistra a situação. Tem que tomar cuidado. Não importa para onde a gente olha, a situação sempre está sinistríssima. A Lara já te movomentei nesse turno, Serion já te movomentei também. Vou esperar eles chegarem aqui antes da gente fazer qualquer coisa. Passar o turno só mais essa vez, que o vídeo já está meio grande. E a gente encerra e continua na próxima parte essa briga com o Numans e na Lustga. Briga Eterna. Pegou a cidade ali de Itza. Muito bom. Mas o Vassal também podia atacar a Lustga lá, né? Ao invés de ir para o deserto, atacar a Lustga. Caledor estava vindo, voltou. Galera indecisa. Estou achando incrível que eles não começaram a fazer cerco ainda. Porque o Daliphanar está machucado. A Lara, vamos pular aqui. Deixa eu pegar essa cidade aqui de Xochitl. Na verdade eu falei que ia encerrar, né? Mas agora que eu passei um turno e já fiz movimento, eu vou terminar esse turno antes de eu encerrar. É sempre assim, eu me empolgo jogando. Tá, eu poderia tentar pegar esses caras na emboscada aqui, já que eu não vou conseguir terminar de recrutar minha unidade, né? De qualquer forma, eu vou construir isso daqui. A gente poderia tentar atacar Numas. Com o que a gente tem aqui, acho que daria bom ainda. Só seria bom se eu conseguisse emboscar esse cara aqui antes. Se eu pegasse Numas aqui, ia sobrar só Galbaraz. E é um lugar bem isolado para eles. Tá, consegui não pegar ele na emboscada, excelente. Ok, vamos atacar Numas. Bom, como o jogo está me informando que é uma batalha bem difícil, né? Como vocês podem imaginar, afinal eles tem um monte de monstros. Eu vou tentar matar a maioria dos monstros com nossos arqueiros, mas eu vou fazer isso na próxima parte, porque se eu ficasse esperando os circos, eles vão querer me atacar em campo aberto. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Lembre-se de entrar no link aí embaixo do Discord, tem as redes sociais aí também. Tem bastante link interessante aí que pode te interessar, afinal, por isso que eles são links interessantes. Então, eu vejo vocês na próxima parte da campanha da Lifanar e tchau! Tchau!